Bom dia, hoje é segunda-feira, segunda-feira, vou ajudar, o papai está trocando fralda do neném e não vou mostrar só a carinha dele, as bundas, as partes íntimas da Alice, não dá, dia segunda, papai viaja, vai ficar uns dias fora, vai deixar a gente, mas quando vocês verem esse vlog, ele já foi, já voltou, já está aqui de novo, já estamos felizes de novo, entendeu? Aí vamos ver como vai ser eu ficar sozinha com essa criança durante alguns dias, só eu e ela, ela e eu, não? Vai ficar bem, vai dar conta, mamãezinha sabe, e hoje a Alice está fazendo o quê? Cinco meses, espera que está sem iluminação, hoje que ela está fazendo cinco meses, vocês já viram o vlog do mês-versário aí dela, mas a gente comemorou um dia antes, né? Então hoje mesmo que ela está fazendo cinco meses, cinco meses da minha princesa, gente, e vocês aí acompanhando tudo desde a minha gravidez, está vendo? Todos os detalhes, então é isso, acabei de acordar agora realmente, real, tá? Olha, essa colhera, vamos tomar café. O que foi, amor? Estão íntimos, hein? Estão íntimos, está vendo? Íntimos Day, sabem tudo, acompanham tudo. Então vamos tomar um cafezinho agora para ver se acorda, tá? E beijo, boa semana para todo mundo. Papai já viajou, já tomei meu banho, lavei meu cabelo, já fiz umas coisas, adiantei vídeo com a neném no carrinho. É, amor, e agora a gente está aqui brincando um pouquinho. Mamãe está enchendo ela de amor, porque a gente vai morrer de saudade do papai. A gente vai ficar com saudade do papai, não vai, filha? Não vai, filha? Hoje a minha princesa está fazendo cinco meses, cinco meses, e ela está muito esperta. E papai se afiaçou. E a gente vai falar com ele agora, né? A gente vai falar com ele agora via vídeo do WhatsApp. Então é isso. Nossa segundinha, segunda-feira, está acabando. Bom dia. Hoje é terça-feira. É... 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 Amo o dedo, mamãe. Mais um dia, só eu, neném, neném e eu, mamãe. É... Que chora. Oi? Oi? É muito lindo com esse dedo na boca. É charme, filha? Dedinho na boca? Bom dia, gente Esses dias aqui no canal Falando dos produtos reprovados e tal Eu queria só esclarecer aqui Na verdade, assim, como eu disse no vídeo É reprovados para mim Né? Em relação a Alice E segundo, que é até os 3 meses Gente, por exemplo Eu vou começar a introdução alimentar Da Alice no próximo mês Ela tem 5 agora, vai fazer 6 Então os absorventes de seios Pode ser que eu vou usar A partir do mês que vem Porque ela vai mamar menos vezes Como vai comer e vai mamar menos vezes Pode ser que eu passe a usar Assim como o aspirador nasal Aí as pessoas perguntaram Mas como você limpa o nariz dela Se você não usa o aspirador nasal? Eu uso soro fisiológico e cotonete Eu molho no cotonete O soro Boto o soro no cotonete Para ficar molinho E limpo o nariz dela E o ouvido também eu limpo com cotonete Mas lógico que eu não vou botar o aspirador no ouvido Mas é só para esclarecer Porque teve gente que perguntou Então eu acho mais prático Do que usar aquele aspirador Toda uma parafernália Eu espero não precisar usar Mas eu sei que também pode ser uma coisa útil Está saindo a pelinha do dedo Enfim, é isso, tá? Agora eu lembrei Porque agora eu vou limpar o nariz dela É Está toda de babador Porque como ela está com aquela alergia no pescoço Por causa da saliva Eu estou botando o babador Para poder não ficar úmido Aí já já eu vou dar um banhozinho nela Está bem encostadinha assim Porque ela gosta de ficar meio sentadinha Está que morde o negócio E olha aqui O cabelo dela está caindo muito na cara, né? Olha como que já está grande Agora já deu para prender Já deu para fazer o chuveirinho Ai, que linda Ele está de cabelinho verde, mamãe Coisa mais linda Está agitada hoje Bom dia Hoje eu acordei o que? Do jeito que minha mãe gosta Maquiada Minha mãe fala que eu tenho que aparecer maquiada Entendeu? Acordei aqui maquiaderma Porque eu já gravei vídeo Já estou acordada Às 6 horas da manhã Já fiz chapinha no cabelo Já gravei vídeo Já estou frenético Já editei Olha só Já estou total aqui E a criança também já acordou Olha isso, gente Espera aí Que eu vou virar a câmera Para vocês explodirem com essa fofura Olha isso Olha isso, gente Está de cabelinho amarrado Para não ficar caindo o olho Eu já amarrei o olho Olha essa coisa delícia, gente Olha esse look de coelhinhas E ela estava aqui todo delícia Brincando com o negócio Ei, amor Dá um oi, filha Dá um bom dia Dá um bom dia Dá um bom dia, filha O bom dia dela é que eu tinha sorriso Quando eu falo dá um bom dia Ela dá um bom sorrisão Porque quando eu acordo ela Todo dia eu falo Bom dia, filha Aí ela vai e abre esse sorriso Hoje é quarta-feira Hoje o papai chega Hoje a noite o papai chega Tardas da noite, mas chega Até que enfim Chega praticamente amanhã, né? Ele chega na virada Hoje a noite, o dia Eeeeee Papai vai chegar A gente não aguentava mais Ficar sem papai É... Estou aqui no computador Uma pessoa Mil multilidades Vou mostrar para vocês Eu estou aqui no computador Estou vendo o vlog na TV Está passando o canal da Ria Andrade Não sei se vocês conhecem É... Que é de maternidade também E a criança está aqui o quê? Brincando Sozinha aqui na cadeirinha Tem dias que ela está super de boa Com a cadeirinha Tem dias que ela está super Enjoada da cadeirinha, né? Hoje ela está de boa na lagoa Suave na nave Olha lá, está adorando Aê Aê, ó Eu estou aqui lendo os comentários de vocês Que eu acabei de liberar um vídeo Perguntando o que vocês querem de mim O que vocês querem aqui no canal E... 99,9% Falou vlog Então se eu tinha certeza Quer dizer Se eu tinha... Quer dizer Se eu desconfiava Eu tenho certeza Pronto Consegui me explicar Se eu desconfiava Agora eu tenho certeza Tá? Que vocês gostam de vlog Então Pode deixar Que nós vamos gravar Muitos vlogs Em setembro Eu vou viajar Vai ter aí Umas viagens aí Pelo caminho Entendeu? Vou pra casa dos meus pais Será que estava com saudade da minha mãe? Minha mãe vai voltar a aparecer em setembro E vai ter overdose da minha mãe Porque eu vou passar um tempinho lá E... E vou viajar também de férias, né? Como vocês sabem Quem acompanha meu canal aqui Sabe que todo ano eu viajo de férias Geralmente no mês de setembro Ano passado eu fui pro Chile Ano retrasado eu fui pra Disney Miami, Orlando Disney, Universal A gente chama Disney Mas na verdade é Orlando, né? E fui pra Vegas Nas Vegas também Mas aí foi uma outra coisa Fui em outro mês Mas do nosso dinheiro Meu Nosso suado Do senhorim A gente foi pra Disney No ano retrasado E esse E no ano passado A gente foi pro Chile Mas nenhuma das vezes Tinha Alice, né? Aí agora esse ano A gente vai fazer a viagem de férias A nossa primeira viagem de férias Com a Alice A gente já foi pra São Paulo Vocês viram pro Rio e tal Mas pro Rio foi visitar a família Pro Espírito Santo Vai ser pra visitar a família Pra São Paulo foram apenas 3 dias Eu tinha compromissos, né? Do blog E agora que vai ser A nossa primeira viagem de férias Mesmo curtindo Pra curtir mesmo Que a gente gosta Desse jeito Ai, mas eu não vou falar ainda Pra onde que é, tá? Vai ser uma surpresa Vai ser Vai ficar aí no ar O mistério Até mês que vem Então vocês acompanhem Ei Olha ali Que já tá olhando Ela fica olhando por essa telinha Que tem aqui do lado Tem uma telazinha aqui Do lado do carrinho Ela fica olhando O bruto espaciar Nós vamos dar uma voltinha agora Que eu tenho que ir ali Na casa da Cláudia Minha vizinha Que faz os bolos Devolver a base do bolo Que ela faz todo mês Aí Vou lá Aí vou levar ali Mas tô achando Tava uns unsquitinhos Ela tá com as pernocas de fora Botei já a fraldinha tampando Mas vocês sabem A criança não para A pé quieta com essa perna Pior que esse horário é péssimo Porque tá todo mundo voltando do trabalho Fica cheio de carro Passando aqui E eu trouxe o bruto sem coleira Vamos ver até onde dá pra gente ir Se eu ver que tá dando trabalho Aí eu Volto E O Bruno chega hoje Ele diz que já tá no aeroporto São Cinco e meia da tarde Ele foi pro Rio Pra fazer Ele foi pro Rio Que eu não falei aqui direito, né? Ele viajou e tal Ele foi pro Rio Passar Três dias Quatro dias É Pra fazer um curso Pelo trabalho dele mesmo Aí Ele volta hoje Tem bem um cachorro vindo ali Droga Vou ter que voltar com o bruto E deixar ele dentro de casa Que lá que é a rua da Cláudia Eu vou com o bruto só até a esquina E depois volto Aí ele foi pro Rio Fazer um curso Volto e volta hoje Aí ele tá no aeroporto já Só que o voo dele Só é oito horas da noite Ele tentou adiantar o voo Só que não tem voo pra Salvador Geralmente voo direto Geralmente voo direto daqui de Salvador Só tem Que voo, amor Será que tá frio? Voo direto pra Salvador Só tem uma vez por dia Sabe? Pra todos os lugares Eu creio que no máximo São Paulo Deva ter Mais de um por dia Porque o resto Só é uma por dia Tá? Aí ele tem que esperar Até oito horas O horário do voo dele Pra poder chegar aqui Às horas da noite Tá? Então é isso Só atualizando vocês Das novidades Da vida Enfim Ele vai voltar Porque eu não aguentava mais Ficar sozinha Né? É trabalhoso Já cuidar de uma criança Você imagina sozinha Então é isso Aí Tá? Gente Mais um dia aí Da nossa Retina Ih, tá vindo carro Deixa eu segurar o bruto E agradecer Pela chuva de comentários Tem muita gente Comentando mesmo Tem gente que quase Não comenta Mas comentou no vídeo Só porque eu pedi mesmo Pra vocês falarem A opinião de vocês Então Muito obrigada mesmo Pelo carinho de vocês Muita gente parabenizando Pelos 30 mil Muito obrigada